Olha meus amores, no caminho da feira de São Cristóvão, hoje é domingo, então tem uma feira aqui ó, essa rua aqui chama-se Rua Bela, tem uma feira aqui tipo um brechó, lembra muito a feira de acaria aqui no Rio, ela tem até roupa e tudo, tem uma feira aqui ó, tem várias coisas usadas, tipo um brechó mesmo ao ar livre. Ali tá o centro de convenções, no destino, a gente vai dar a volta pra estacionar agora. Gente, é centro de tradições, eu falei errado, é um pavilhão, olha que linda essa obra né, essa estrutura dele por trás, isso aqui é a parte de trás né. Eu mando pra vocês conhecerem, principalmente quem não mora aqui no Rio né, e gosta que eu faça os vlogs aqui com os principais pontos do Rio, isso aí é um dos principais aqui. Aqui meus amores, aqui é a frente ó, fica um monte de táxi ali que é ponto de táxi, aí tem várias ruas aqui ao entorno né, tem estacionamento em frente mas é bem caro estacionar ali né, ainda mais hoje que é domingo, então vamos procurar uma vaguinha aqui numa rua em torno. Vamos ver, meus amores, aqui é a entrada principal, chegamos. Então o pavilhão ó, de frente, tá vendo? Tá cheio hoje, hoje é domingo, eu vim com a minha família, tá cheio hoje. Fica ó, fica ó, a quinta da Boa Vista fica 12 minutos daqui, e o Vasco da Gama 10 minutos, aí que tem o mapa de São Cristóvão ó, nós estamos aqui ó. E aí meus amores, como é que tá cheio hoje ó, domingo, tá lotado ó, ali a bilheteria ó. A entrada, aí você paga a entrada, eu acho que durante a semana, se não me engano, até quarto, ou quinta-feira, não é paga, a entrada é gratuita, mas final de semana é paga. Olha como tá cheio, gente. Aqui gente, tem várias lojinhas ó, de artesanato ó, típico né, do Nordeste, com presentinhos ó, com lecinha de pau, olha que gracinha, gente, uma graça, né, olha a colezinha pequenininha, gente, olha que coisa mais fofa, olha o garfinho, ó gente, eu sou apaixonada por essas coisinhas, olha o palitinho, gente, pra colocar, é, né, queijinho, essas coisinhas, é até coisa feia aí, meus amores, óculos, aquela coisa ali eu não vou nem pegar, gente, não tem como, mas enfim, abafa né, meus amores. Olha os brinquedinhos, ó, olha gente, aqueles bonequinhos sonhos. Olha gente, loja de roupas, ó, olha a coisinha, gente, ó, olha gente, tem lojinha de tudo aqui. Lajinha de sandalinha De couro, eu adoro, acho muito bonitinho Gente Olha que gracinha Nathalie já cresceu Quando ela era pequenininha Se fosse pequenininha ainda Que coisinha fofa, gente Que gracinha As ruazinhas aqui são todas assim E gente, lugar pra almoçar Vários lugares Tá lotado hoje, gente Agora como tá lotado Tira de bênçãos Tira de bênçãos Tira de bênçãos Veja aí, senhor Tira de bênçãos E aí, senhor Eu perguntei essa lovinha Agora tem capo de bucho Vendo lá na maçã Essa lovinha Me viaja Juntas Papários O povo Amsterdã Ai, vai, vai Vem seu família E o povo Quando comenta Trabalha com quem essa lovinha Ai, meu Deus Essa lovinha Tem colisão Viaja Juntas Papários O povo Amsterdã Onde eu puder O país Ago de bensinho Na sala de recuo Todo o tempo Todo o tempo Quando vem pra minha boca Dançar com meu beijinho Na sala de recuo Todo o tempo Todo o tempo Quando vem pra minha boca Todo o tempo Quando vem pra minha boca Dançar com meu beijinho Na sala de recuo Todo o tempo Quando vem pra minha boca Dançar com meu beijinho Na sala de recuo Ana Alice Parabéns pra você Muita paz Muita saúde Que Deus Ilumine você Hoje Amanhã em sempre Dando muita saúde Ana Alice Aí na barraca Três No grande sabores Eita Boa Tchau Onde eu puder Tchau Tchau Eu não te quero mais 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 O que é isso? Agora é que eu quero pensar aqui Sim O que é isso? E aí galera, já vi um Yami maior do que esse aí? Olha aqui ó, pra comer uma tapioquinha, tá quente. E aí, 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 tá quente. Tá quente. E aí, 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 tá quente.